Moisés, o Moisés está aqui na live, na rede social chamada YouTube, chame o Moisés lá, 50 mil, olha lá, a Shelly, a Shelly Souza falou, a renda boa para mim é 50 mil, parabéns. Se tem gente que ganha 100 mil vendendo água, por que ela não pode ganhar 50 mil vendendo bolo? Estados Unidos da América, é a Paula Mello. Edu, acho impossível ganhar 50 mil, ok, você está certíssimo, é impossível ganhar 50 mil. Edu, mas a Paula disse 50 mil, você disse que é possível, claro, para a Paula é possível, porque ela disse, eu vou ganhar 50 mil, agora quem acha que não dá, vou fazer o que? Não dá, não dá, paciência. Gente, se eu disser que dá, dá, se eu disser que não dá, não dá, legal? Se você tiver um quadro da visão extraordinária, você vai ver como tudo fica mais claro, e tudo quanto é mais claro, é mais fácil de entender, tá bom? Gente, pensa comigo, pensa comigo. Tem gente igual o Neymar que ganha, sei lá, 20 milhões por mês, não sei, estou chutando aqui, 20 milhões de reais por mês. Eu conheço gente que trabalha só com a internet, que ganha um milhão de reais por dia, conheço assim, né, da internet. Por que é que você acha que ganhar 1.500 reais por dia é impossível? Pode ser impossível para a realidade que você está vivendo nesse momento, mas aí a Bíblia Sagrada esclarece muita coisa quando Paulo diz assim, nós não andamos por vista, mas andamos pelo que cremos, ou pelo que cremos. Então eu não ando pela circunstância, ah, eu sou do terceiro mundo, eu sou de um estado pequeno, eu moro numa cidade pequena, isso não interfere na minha, claro que eu vou demorar para ter resultado um pouco mais do que quem está numa cidade grande, mas tudo é possível, pela fé, já disse aqui a Sibeli, pela fé. É isso aí, Marcelene, cadê o joinha aqui do YouTube e cadê o coraçãozinho do Instagram? Gente, nós precisamos entender as coisas que a Bíblia Sagrada diz e que, de acordo com a sua realidade, você vai dizendo, ah, não dá, cara, você está maluco. Por quê? Nenhum familiar seu conseguiu, você não tem conhecidos que conseguiu fazer determinadas coisas, no hall de contatos que você tem, isso é uma coisa muito distante de você. Quem sabe você não seja a primeira pessoa a ter o seu comércio próprio? Quem sabe você não seja a primeira pessoa a ganhar 10 mil reais por mês? Quem sabe você não seja a primeira pessoa a ficar conhecida mundialmente através das redes sociais? Tudo é possível, é o que crê. Teve um cidadão na Bíblia, está em Marcos 9, ele chega até Jesus e ele sabia que Jesus podia fazer milagre, mas ele estava tão desesperado por causa do filho dele, ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, meu filho tem um espírito que, quando pega ele, joga na água, joga no fogo, joga nas pedras, e os seus discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, estou aqui à sua disposição. Então, sabe o que Jesus respondeu? Se tu podes crê-lo, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Ok? A fé é nove montanhas, é isso aí, germana. Estou com gelo aqui na boca. Edu, você vai falar de bolo? Vou falar sobre você ter fé para ganhar dinheiro com bolo. Não adianta você... Edu, eu vou inventar uma tendência. Legal. Legal. Você tem que pegar isso e tornar um negócio grande, mas colocar o seu nome. Tem gente que, ah, aquela falsa humildade. Ah, fui eu que criei, mas eu não quero mérito nenhum disso aí. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai pegar a criação que você fez, vai dar o nome dela e vai crescer. Você sabia que o Facebook foi assim? Alguém criou uma rede social, não levou adiante. Aí o dono do Facebook hoje, lá na época da faculdade, criou uma rede social praticamente igual, só que ele levou adiante. Ele levou para frente. Gente, vou fazer uma pergunta para você aqui. Você sabe quem é? Eu não sei se ele está em o top 3. Esse rapaz que tem o nome de Eduardo, não sou eu, tá? Ele está no top 3 dos homens mais ricos do Brasil. Você sabe o que ele criou? Você sabe o que o Eduardo criou? Eu acho que ele tem 100 bilhões de reais. Eu quero comprar o livro de bolos. Kaique, quando der, coloca o link do WhatsApp aqui no YouTube. Aqui, jovem aprendiz, vai aparecer um link aqui. Quem sabe o que um dos três homens mais ricos do Brasil faz? Nada! Por que ele não faz nada, Edu? Porque ele ajudou a fundar o Facebook lá em 2006, 2005, sei lá. Ele ajudou a fundar o Facebook. Teve uma treta lá com o dono do Facebook. O cara falou, não dá para você continuar comigo aqui. Eu vou te dar X% das ações do Facebook, que não era nada na época. Hoje o cara é o terceiro, é um dos três mais ricos do Brasil. Eduardo não sei quem lá. Não é o Eduardo Salote. Vai por mim. Orei muito e fui investindo em equipamentos. Não perco suas dicas. Obrigado, Roseli Cunha. Então vamos lá. O que é ter foco? O que é ter... Recuperação para quem? Quem está precisando se recuperar aí? Estou boiando aqui. Gente, vamos lá. O que é ter foco? É saber o que você quer. Meu foco é crescer o Instagram o ano que vem e bater 20 mil seguidores. Talvez seja o seu foco. Você vai ter que deixar meio de lado o TikTok, YouTube, Netflix. Você vai ter que deixar um monte de coisa de lado e se dedicar a essa meta de crescer. Você fala assim, não, eu vou vender muito no Instagram se eu crescer minha base de audiência. Foca no Instagram. Foco é você dizer sim para aquilo que você quer e dizer não para aquilo que não faz sentido. Estou assistindo de Moçambique. Quem é? Mariano. É isso mesmo? Não. Maria Mo. Maria Mo. Deve ser uma menina, né? Meu foco é fazer três bolos por dia. Ó a Marcilene. Gostei. Gostei. Por que é que eu gostei dessa meta da Mariana? Da Marcilene? É uma meta real. Três bolos por dia, gente, é simples. Só que para quem não faz nenhum, é uma distância gigantesca. Meu Deus, aonde eu vou arrumar gente para comprar três bolos por dia? Parece uma coisa muito distante de você. Daqui a pouquinho você começa. Posta todo dia. Querer poder acreditar. É isso aí, Cida. Aí a Marcilene começa a acreditar que aquilo é possível. Então ela começa a divulgar, se especializar, fazer o cardápio. Daqui a pouco, acaba 2024, ela está vendendo três bolos por dia. Aí, Edu, mas e se ela estiver fazendo dois bolos só por dia? Uau! Para quem não estava fazendo nenhum, você acabar o ano vendendo dois bolos por dia, você está vendendo 60 bolos por mês. Só que ela pode passar a meta dela e vender três, quatro, cinco bolos por dia. Então isso é meta. Mundo da Vivi. Um beijo para você, Mundo da Vivi. Vivi é uma moça linda ali do Continental 3. Daqui a pouco será morando em Pernambuco. Sou de Americana, São Paulo. Quem é de Americana? Celi? Vamos lá. Vamos lá, gente. O que você acha disso? Você acha que é possível mesmo ou você acha que é uma coisa muito distante? Não tem problema. Responde aqui para mim. Vamos brincar aqui. Qual é a renda que você quer? Vamos visualizar pela fé? Vamos visualizar pela fé quanto você quer ganhar livre? Já pagou imposto? Pagou tudo o que você devia? Todo mês. Você quer ter quanto de renda trabalhando com bolo? Eu queria muito fazer pelo menos dois bolos por semana. Luzia, vem na minha que você passa de ano. Vamos lá, gente. Coloca aqui o quanto você... Vamos trazer clareza? Vamos trazer luz? Vamos trazer luz? Quanto você quer ganhar por mês com a confeitaria? Marcelene já disse 20 mil. Quanto você quer ganhar por mês na confeitaria? Eu queria que você deixasse aí a fé dominar aí a sua vida. Não fala coisa fora da realidade. Alguma coisa que você acredita que você tem potencial para fazer. Quanto você acha que tem potencial para fazer todos os meses em 2024 trabalhando com bolos na sua casa? Vamos lá. Só... A Tânia já respondeu aqui. A Tânia respondeu. A Márcia respondeu. A Marcilene. A Cláudia. A Pathy. A Pathy disse que... A Pathy é mais... Ela está de boa aqui. Ela quer mil reais. Agora a maioria está respondendo cinco mil. Cinco mil. Cinco mil livres. Cinco mil. Boa parte também respondendo três mil. A maioria de vocês está colocando cinco mil. Algumas estão colocando três mil. Agora pega esse montante. Você tem... Gente. Olha aqui. Você tem que ter uma visão positiva de futuro. Como é que você vai acreditar que isso é possível? Primeiro. Você tem que... Fechar os ouvidos para os negativistas. Para as pessoas que são negativas. Feche os ouvidos para os negativos. Ah, Edu. Mas eu moro com a minha mãe. Ela é super negativa. Não dá para você abandonar a casa da sua mãe. Só faz isso. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Ah, não é possível. Você está maluca, menina. Vão te sequestrar na rua se você ganhar cinco mil por mês. Se você trocar de carro, você está doida, menino. Os vizinhos vão matar você de inveja. Ó. Faz assim, ó. Cara de paisagem. Porque se você continuar andando com gente que tem a mente do tamanho de um... Não é... É do tamanho do grão da mostarda. Você não pode ser... A sua fé não pode ser do tamanho do grão da mostarda. Ela tem que ser como o grão da mostarda. Foi isso que Jesus ensinou. Então, se você está andando com pessoa negativa, fecha o ouvido para essas pessoas. Se dá para você sair de perto de pessoas assim, saia. Porque se você disser para alguém que não está no mesmo nível de entendimento que você. Estou com uma meta aí de ganhar cinco mil reais o mês que vem. O ano que vem. Por mês. A pessoa vai dizer assim. KKK, 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 KKK. Impossível. Se você conversa com alguém que ganha vinte mil reais por mês, você fala para essa pessoa. Eu estou com uma vontade. Estou com uma meta. Estou com os projetos de ganhar cinco mil reais por mês. O que essa pessoa diria para você? KKK, KKK, KKK? Claro que não. Ela ganha vinte. Ela ia dizer assim. Parabéns. É só trabalhar. É só ter fé. É só teu objetivo. E ela vai até te dar algum passo a passo para você alcançar essa meta que você estabelecer. Cinco mil, três mil. Visão de águia, Roseli disse. Exatamente. Visão de águia. A Roseli Cunha disse uma coisa interessante. Se você andar com galinha, só vai ficar ciscando. Se você andar com águia, você vai voar acima da tempestade. Só que tem um processo. A Bíblia diz que você vai voar como águia. Lembra lá em Isaías 40? Só que a Bíblia diz assim. Os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Voarão com asas como águias. Ou seja, esperar, caminhar, correr e voar. Tudo é um processo. Estar nessa live aqui se alimentando é um processo de crescimento. Porque eu estou falando coisas para você aqui que aos olhos da grande maioria das pessoas não dá. É impossível. Estamos no terceiro mundo. Ah, mas eu estou no estado pobre. Estou no interior do estado pobre e moro no bairro mais pobre da cidade do estado pobre. Então a pessoa vai ter mil e uma desculpa para não crescer, para não prosperar. A Andréia disse aqui que a mãe dela é extremamente assim. Por que as pessoas são pessimistas? Elas cresceram num lar pessimista. Elas viveram uma vida de bastante limitação. E aí hoje, para nos defender, essas pessoas que nos amam dizem assim. Não faz tal coisa que você pode quebrar a cara. Deus já confirmou? E as pessoas que mandam Deus no meio da história? Deus já confirmou o que é para fazer? Como é que você entende? Agora eu quero que vocês espirituais aí me dêem uma luz. Como você entende que Deus está te autorizando ou não a fazer alguma coisa? Eu não sei se a maioria aqui é como eu. Mas eu tenho uma séria dificuldade de entender quando Deus está aprovando ou reprovando alguma coisa. que eu estou fazendo. Eu tenho uma séria dificuldade em entender quando Deus aprova ou reprova alguma coisa que eu pretendo fazer. Eu tenho dificuldade. Deus não fala comigo em sonho. Deus não fala comigo através de profeta. Eu peço que Deus fale comigo estritamente pela palavra dele. Eu peço que Deus fale comigo pela palavra dele. Porque eu não posso andar dependendo do profeta, gente. O profeta passa a luta. O profeta às vezes é escasso. O profeta está com o casamento destruído. O profeta tapa um filho nas drogas. Então o profeta tem um monte de situação. Quando ele vai transmitir uma revelação, se ele não for muito de Deus, ele vai colocar ali a vontade dele. Ele vai florear uma revelação, uma profecia. Eu me reservo o direito de me basear 100% na palavra. O que a palavra diz? Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o ser humano plantar, isso ele colherá. Aí eu entendo Deus falando comigo. Não é milagre. Não é almoço grátis. Não é dinheiro fácil. É plantar e colher. Aí sim. Aí é outra pegada. Quando a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a sua vida. Então eu me baseio na palavra. Eu me baseio na palavra. E eu tenho dificuldade de entender quando Deus diz sim ou quando Deus diz não. Ah não, eu vou lá com a peça de roupa, eu vou lá com o meu pedido de oração e mostro para a irmã Zefinha. Se tiver alguma Zefinha aqui, me desculpe. E mostro para a profetisa Zefinha. A profetisa Zefinha é batata. O que ela fala? Isso sabe o que é? Gente que não tem coragem para tomar decisões na vida. Volta aqui para mim. Pessoas que não têm coragem para tomar decisão na vida, para agir, para sair da zona de conforto, ela quer um pezinho. É fácil ou não faço? Faço ou não faço? E na maioria das vezes, a mensagem para você vai ser não faça. É, gente, vem comigo. Vem comigo. Aonde já se viu, você está dentro de uma igreja desanimado, desmotivado, não concorda com nada que acontece dentro da igreja, já está com inimizade com gente dentro da igreja, o que isso é maldição. Está toda estupiada dentro da igreja? Aí alguém lê Lucas 24 e diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nossa, Deus está com... Aí o profeta ainda diz, Deus está confirmando, e você que está dizendo que vai sair daqui, não sai não, você vai voltar envergonhado. Aí você fica com medo, e aí fica em um lugar desanimado, deprimido, chateado, não concorda com nada, vai para a igreja murmurando, volta murmurando, você desvia. Você desvia. E por que isso acontece, Edu? Porque não lê a Bíblia. Se lê-se a Bíblia, lá está escrito, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A partir do momento que você está em um lugar que você não está de acordo com... Isso não vale para casamento, tá? Isso não vale para casamento, isso vale para qualquer outra coisa na vida. Casamento é um só. Aí você faz o quê? Fica num lugar até morrer? Então, pelo amor de Deus, né? Você não pode andar com quem não tem acordo, correto? Deus abençoe, Homera, sua linda. Vamos lá. Ah, nossas apostilas estão à venda ainda, ok? Nossas apostilas estão à venda, ó. Comprei ontem sua apostila, mas não sou boleira. Cleusa, sempre que tiver uma festa aí, na sua cidade, uma festa para... Faz o bolo. Daqui a pouquinho você vai sentir um desejo tão grande dos elogios que vão vir dos bolos que você vai fazer que você vai sentir desejo de abençoar a vida de pessoas vendendo o bolo. Edu, o que? Você presta atenção no que você falou, Edu? Abençoar a vida de pessoas vendendo o bolo? Claro. A pessoa ia comprar bolo lá com a pessoa que recheia o bolo com mingau. A pessoa ia comprar bolo lá na padaria que usa recheio industrializado. A pessoa ia comprar bolo ou então ia ganhar o bolo da cunhada que nem sabe fazer bolo. Você deu um livramento para essa pessoa vendendo um bolo decente. Então você tem que abençoar a vida das pessoas fazendo bolos gostosos. Entendeu? Mistério. É mistério. Que legal, Marcilene. Agora ela vai realizar o sonho de fazer bolo. O senhor já está falando comigo. Amém, Cláudia. Gente, pelo amor de Deus. O século XXI colocou a gente muito dependente de profeta, de profetada, de revelamento, de gente que diz que Deus está falando quando Deus passou longe da pessoa. Pelo amor de Deus. Você tem a palavra inteira para você tomar a sua decisão. Você não precisa depender de alguém, pular de um pé só e dizer o que você tem que fazer na sua vida. Você não já tem idade para tomar decisão na sua vida? Aí vem Jesus. Quebra tudo Jesus. Quando Jesus fala assim, ó. Se vós fizerdes tudo o que eu mando, parabéns. Vocês são servos inúteis. Entendeu? Jesus diz assim, ó. Se você conseguir fazer tudo o que eu mando, parabéns. Isso é um servo inútil. Você vai ficar esperando. Pelo amor de Deus. Olha a Marcilena. A Marcilena já está ousada aqui. A Cleusa é cadeirante. Gente, gente cadeirante, eu vou te falar, viu. Eu tenho mais ânimo que três de nós que não somos cadeirantes juntos. Alessandro Oliveira, ó. Não é confeiteira, pelo que eu entendi aqui. Comprei e já fiz bolo para a minha família e todos amaram o bolo. Então, gente, de novo, ó. O que vai levar você adiante é foco. Se você não tiver foco, você não sabe onde você quer chegar. Você já viu aquela frase que diz assim, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. É uma frase que virou um clássico. Virou um clássico da motivação, mas é uma frase que surgiu, se eu não estou enganado, no filme da... Alice no País das Maravilhas. A Alice estava doida lá, encontrou um coelho com um relógio na mão. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe... Ah, quanto você quer ganhar por mês? Ah, não sei. Qualquer valor vai servir para você que diz assim, Ah, eu vou ganhar quanto Deus quiser. Eu canto aquele corinho de fogo todo dia na minha casa. Deixa a vida me levar. Tem gente que canta o corinho do Zeca Pagodinho todo dia. Todo dia. Deixa a vida me levar. Pelo amor de Deus. Não deixa a vida te levar que a vida vai te levar para o buraco, para o precipício. Você tem que saber o que você quer. De novo, jovem. De novo. Quanto você quer ganhar por mês com bolos? Você tem que colocar em números isso. Edu, eu quero ganhar 3 mil por mês. Então dá 100 reais por dia. O que você precisa vender para dar 100 reais por dia? Edu, eu preciso vender 100 gelinhos. Aqui em São Paulo, gente, eu estou em Guarulhos. Aqui nós conhecemos o Juju, o Juju, o Geladinho, o Sacolé, aqui nós conhecemos como gelinho. Ah, eu quero vender gelinho gourmet. Se você vende a 2 reais e ganha 1 real em cada gelinho gourmet, você precisa vender 100 gelinhos por dia. Quer uma dica para você vender 100 gelinhos por dia? Só se aumentar os likes aqui no YouTube e aumentar os corações no Instagram. eu vou ensinar você a multiplicar as suas vendas por 2, por 5 ou até por 10 se você tiver força de vontade para trabalhar todo dia. Então vamos lá, manda um sim aqui para mim. Quem quer uma estratégia para você multiplicar as suas vendas de produtos baratinhos tipo bolo no pote, pão de mel, gelinho? É isso aí. Travesane. Um beijo para você, Travesane. Olha lá, o YouTube está mandando um monte de sim aqui. O YouTube está mandando um monte de sim. Então vamos lá, gente. Como é que você faz, por exemplo, você precisa ganhar 3 mil por mês. Então você divide isso por dia, você precisa ganhar 100 reais por dia. Vamos entender aqui. Você vende produtos que são sobremesas individuais. Cone, trufado, brownie, pão de mel, trufa, gelinho, bolo no pote. Não importa o que você venda. Produto que qualquer pessoa põe a mão no bolso, tira lá 3, 5, 10 reais e compra de você. Como é que você faz para você multiplicar as suas vendas assim demais? Primeiro lugar, põe a mãozinha assim e tira o medo, tira o medo, porque o medo vai atrapalhar você em tudo. Põe a mãozinha aqui, tira o medo, tira o medo. De novo, põe a mãozinha aqui, tira o medo. Você tem que terceirizar a parte chata que é a venda. Você tem que terceirizar a parte chata que é a venda. Edu, como é que eu terceirizo a venda? Fez o seu gelinho, fez o seu gelinho que você vende lá. Vamos imaginar que você vende um gelinho gourmet a 2,50, 3 reais. Gente, me ajuda aqui, quanto custa um gelinho gourmet? 3 reais? Vamos imaginar que seja 3 reais um gelinho gourmet? Você está ganhando 100% de lucro. Então você gasta 1,50 para fazer. Você vende a 3. Você está ganhando 100%. Legal. Só que Edu, na minha casa vem 20 pessoas por dia comprar. Ou seja, eu vendo de 20 a 30 gelinhos. Como é que você faz para multiplicar as vendas? Você vai pegar aquela irmã da sua igreja que mora num bairro diferente do seu ou mora num condomínio e você vai... Ô, irmã Margarete! Vou mudar o nome. Não, vamos usar Margarete. Irmã Margarete! Vou fazer um bem bolado. Eu estou fazendo gelinho. Olha, irmã Margarete. Está gostoso o gelinho. Está vendendo muito. Olha lá, 4 reais alguém. 5 reais? O meu custa 5. Ilza, vamos lá. O da Ilza custa 5. Você vai conversar com uma pessoa e vai dizer assim, esse meu gelinho aqui que eu vendo a 4 reais, eu vou entregar para você o gelinho congelado, prontinho, delicioso, 10 tipos de sabor, gelinho gourmet. Vou te entregar os banners para você fazer a propaganda lá no seu... na sua... rua, no seu condomínio e você não vai me pagar 4 reais por cada gelinho desse aqui. Você vai me pagar 3 reais por cada gelinho desse aqui e você vai vender por 5. Ou seja, você que gasta 1,50 para fazer um gelinho, você vendeu a 3 reais para a irmã lá, você está ganhando 100%. Ela vai... Você vai ganhar 1,50 em cada gelinho e ela vai ganhar 2 em cada gelinho. Edu, não entendi. Ela vai ganhar mais do que eu que estou produzindo? Ela vai. Só que você não vai ter só a Margareche. Você vai ter a Margareche, você vai ter a Raimunda, você vai ter a Filomena, você vai ter a Bárbara, você vai ter a Natália e você vai ter o João Alfredo e você vai ter a Eunice. Todo mundo está revendendo para você e cada gelinho que essas pessoas vendem lá no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio, na prefeitura, no hospital, no banco, você está ganhando 1,50 de cada uma dessas pessoas. Ou seja, você vendia 30 gelinhos sozinha, se matando. O que você vai fazer? Terceiriza a venda, você vai vender 200 desse por dia. E aí, você ganhando 1,50 por gelinho, se você conseguir fazer a façanha de vender 200, você está ganhando 300 reais livre de impostos por dia, o que dá 9 mil reais por mês. E é difícil, pensa na metade, 4.500 reais por mês, mas é trabalho duro. Ah, não tem moleza, não, você vai ter que comprar 3 liquidificadores, você vai ter que montar meio que uma linha de produção, vai ter que meter seu marido, seus filhos, sua esposa, todo mundo junto, produzindo. Daqui a pouquinho o seu marido vai ter que deixar de ser motorista de ônibus, deixar de ganhar 2.500 reais por mês, para te ajudar a faturar 10 mil reais por mês, para vocês pagarem um convênio, para vocês fazerem uma viagem todos os anos, para você pagar a sua aposentadoria por fora, para você trocar de carro, para você reformar sua casa, para você comprar equipamentos novos. Agora, é fácil de fazer isso? Lógico que não, mas é simples de fazer? Eu não falei de você abrir ponto comercial, eu não falei de você registrar alguém para vender para você, não, você vai terceirizar essa venda, gente, o que eu falei aqui serve para todos os produtos que são individuais, palha italiana, caixinha de brigadeiro, falar em caixinha de brigadeiro, por falar em caixinha de brigadeiro, olha, gente, eu admiro quem vai para a rua fazer venda. Embora minha amiga, cadê minha amiga, minha amiga Beatriz, a Beatriz faz os brigadeiros assim, são uma árvore de Natal. Eu não gosto de brigadeiro com corante, tá? Eu não gosto porque eu acho que tira aquela questão do artesanal, o brigadeiro, mas ela faz um docinho aqui maravilhoso, a Beatriz, já já vou experimentar o docinho da Beatriz. Fez sentido? nada é fácil, tudo é através das lutas. Olha lá, a pessoa compra por cinco reais a Marília Oliveira. Gente, daqui a pouquinho você está com uma cadeia com duas pessoas vendendo, cinco pessoas vendendo, dez pessoas vendendo, trinta pessoas vendendo. Edu, como você sabe que isso dá certo? Eu fazia isso lá em 2009 quando eu comecei com chocolates. quais receios, quais cursos vêm na apostila? São cinco, vamos lá gente, deixa eu falar da minha apostila aqui para você ver. São cinco apostilas pelo preço de uma, são apenas, custa apenas cinquenta reais, você leva cinco apostilas, a de recheios com quarenta e cinco recheios e noventa tipos de combinações, essa é uma apostila. A outra é a apostila de massas base onde você tem a receita do brownie, até dia trinta e um de dezembro você leva a apostila de bolo no pote copo da felicidade, isso é importante dizer, bolo no pote copo da felicidade, apostila com duas receitas da chefe Bárbara Costa de Panetone e apostila com estratégias de vendas, apenas cinquenta reais. Edu, como que eu faço para comprar? Você que está no Instagram comente eu quero, você que está no YouTube tem um link aqui em algum lugar no comentário fixado ou na descrição ou na... Aqui, tem um link aqui, está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para você que está aí do outro lado. Fez sentido isso para vocês, gente? Minha garganta está tão zoada, gente, é ventiladora, é água gelada, é ar-condicionado, Josué Diani, o Josué Diani já disse eu quero, obrigado por ter dito eu quero. Quando você comenta eu quero aqui no Instagram, nós mandamos um direct para você, nesse direct tem o link do meu WhatsApp e você vai falar diretamente com a gente. Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Lucimeire, como você comentou, eu quero, nós acabamos de mandar um direct para você, você tem que clicar lá e chamar a gente no WhatsApp, ok? Por que, gente? Porque a confeiteira ela quer assim, a maioria de vocês, gente, eu não sei se eu peço desculpa pelo que eu vou falar, e a maioria de vocês não se vêem desse jeito, mas a maioria de vocês são confeiteiras domésticas vaidosas. Seu objetivo não é viver da confeitaria, seu objetivo é fazer o bolo perfeito, fazer o chantilly perfeito, fazer a roseta perfeita, fazer o bolo retrô perfeito. Você não quer viver da confeitaria? Não, Edu, eu quero viver da confeitaria, mas eu quero fazer o bolo perfeito. Você já parou para pensar que o seu cliente não está preocupado com o bolo perfeito? Ele está preocupado com o bolo que vai satisfazer a necessidade dele e que quando ele der uma garfada nesse bolo, ele põe a mão assim e diga assim, meu Deus, nunca comi um bolo assim. O que é se eu não ia pôs dentro desse bolo? Olha a cremosidade da massa, olha que recheio com pedaço de chocolate, olha esses morangos dentro do bolo. A maioria das confeiteiras querem, ah, eu queria tanto fazer o chantilly liso, liso igual a careca do chefe, o chantilly perfeito. Dê a sua mão aqui, dê a sua mão aqui que eu vou bater com a palma amatória. Você tem que pensar no futuro e bolo perfeito não vai te levar para o futuro, bolo perfeito vai fazer você ai que medo de vender o bolo ai o meu chantilly está poroso e você não vende nada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vaidade não vai fazer você ir para lugar nenhum, falta de foco não faz você andar para lugar nenhum. não consegui comprar a apostila por que Nádia? fiz um bolo de leitinho com morango não sobrou a Sibeli já comprou as apostilas por isso que ela pode dar o depoimento dela aqui. Tânia, minha cunhada está rindo ai? Tânia, cadê o like? A Marcilene a Marcilene está cobrando like é o que eu falo gente, estou ensinando gratuitamente aqui e onde eu disse também isso eu falei gente, eu entro num vídeo do Youtube e eu já meto o dedo no like não quero nem saber se o vídeo vai ser bom se não vai ser eu já sento o dedo no like a pessoa teve um trabalho para fazer aquilo eu quero a apostila Nádia? não gosto de bolo com pasta americana ninguém gosta de bolo com pasta americana minha amiga só os programas de televisão posso rir? posso rir? só os programas de televisão gostam de bolo de pasta americana a Sibeli disse assim o povo brigou porque acabou o bolo eu estou acostumado que saiu o último pedaço é meu é meu é meu no Rio de Janeiro é muito quente eu não ligo para alisar chantilly alguém disse ali gente, é verdade você quer trabalhar com pasta americana? pode ser que dê certo mas não sei faço mini bolo no pote vendo muito minhas clientes adoram só elogio seus recheios são maravilhosos ô Germana Silvestre aquele abraço a Germana também como a Sibeli já pode dar testemunho aqui porque ela adquiriu as apostilas elas a Marcilene boa tarde Cleide Maria gente faz sentido essas coisas que eu falo para vocês porque a maioria das lives que você entrar vai dizer assim olha vocês viram esses novos esses novos como é que chama lá modeladores de docinho você vai vender tanto que esses modeladores de docinho vai vai vender se você divulgar se você não divulgar você compra você aprende a massa do docinho você compra o modelador você faz o docinho mais bonito do mundo mas ninguém sabe disso porque você não divulga porque você não vai para a rede social porque seu avô que é especialista em redes sociais né disse que é perigoso você ir para as redes sociais ou foi o seu pai ou foi a sua mãe ou foi sua esposa ou seu marido que disse cuidado com redes sociais tem muito golpe na rede social e aí você não divulga porque você acha que Deus vai mandar um cliente na sua casa bater palma lá e dizer é aqui que vendem docinho eu senti de Deus de vir aqui ai ai ô Mera ah ô Mera eu sei como é que é isso ô Mera ô Mera Santiago ela deve ser parente do Valdemiro Santiago ai ai ô ô a Adriana tá dando um baile ali fora eu acho eu tô escutando uma música daqui a Vanusa gente vocês lembram da Vanusa que era cantora tem a Vanusa dos bolos aqui também Oi Edu desde que comecei a fazer o seu recheio de mousse de doce de leite agora os clientes não param de pedir eu estou fazendo de 40 a 50 quilos de bolo por final de semana eu vou anotar como é que eu faço eu ia tirar uma foto aqui do do depoimento dela ela tá fazendo de 40 a 50 quilos de bolo por final de semana com os recheios frios da bendita da apostila desse que vos fala aqui pelo amor de Deus gente e outra que é fácil de fazer em 5 minutos o recheio tá pronto você que ainda vive a base do creme belga você que vive a base de brigadeiro continue fazendo esses recheios não tem problema nenhum mas se atente para os recheios frios porque isso vai te dar muito mais tempo e dinheiro no bolso e quem ganha tempo é uma pessoa mais feliz ela trabalha menos ela ganha mas ela não se estressa porque a maioria das confeiteiras é estressada amanhã eu vou fazer a receita dos recheios frios é isso aí Cleide faço docinhos e sempre me procuram para encomendar é isso aí eu quero quem comentou eu quero aqui o Rosi eu quero aqui no Youtube não funciona você tem que procurar o link aqui do meu Whatsapp clicar e chamar eu no Whatsapp ok ou chamar eu ou me chamar no Whatsapp tá bom agora você que está aqui no Instagram basta você comentar eu quero que a minha equipe de fé que se chama Natique Natique vai ser o nome da minha neta Natique podem anotar aí Natique será o nome da minha neta por que Natique porque o nome da minha nora é Natália e o nome do marido da Natália que é o meu filho é Caique Natália e Caique a junção do nome Natique que legal Marcia parabéns para você a Marcia já está elaborando cardápio a Vanusa vai para a praia dia 26 partiu partiu praia hashtag partiu praia dia 23 eu estou sumindo daqui eu último que sair daqui já sabe apaga a luz fecha a porta e a perna para quem te quero sebo nas canelas estou chegando em Ubatuba Edu posso copiar algum cardápio seu mas claro que pode Marcilene chama a gente no whatsapp diga assim eu quero ver o cardápio do chefe a gente manda o cardápio pra você e você e você copia se baseia no nosso cardápio você pode se inspirar no nosso cardápio pode copiar preço pode copiar eu estou na praia é mesmo Marcilene pelo amor de Deus Marcilene eu estou aqui em Guarulhos suando sofrendo aqui nessa cidade de doido a Cláudia não gostou do nome da minha neta Natique é Natique a parente da Adriana disse que eu sou muito legal Luciana da Silva ela é parente da Adriana e do Lula a Adriana é minha esposa certo gente eu vou acabar eu vou acabar porque já estou aqui uns 40 minutos dando dicas para vocês de como manter o foco como manter o foco para fazer venda de bolo todo dia gente quem ganha dinheiro não ganha por acaso tem um mecanismo por trás tem um método por trás tem uma estratégia por trás de quem vende bolo todo dia e ganha mil dois mil cinco mil dez mil cinquenta mil reais por mês tem uma estratégia tem trabalho duro tem noites perdidas de sono tem gente que trabalha de fim de semana tem gente que tem dois, três, quatro dez colaboradores cada carrão que você vê passando na rua tem uma história por trás cada casa de três andares que você vê tem uma história por trás tudo tem uma história por trás gente outra coisa gente aonde você passa tudo que você olhar tem um dono saber que é um CPF que é dono daquilo ou seja uma pessoa igual a você você vê um carro de quinhentos mil é uma pessoa igual a você que é dona você vê uma casa de cinco milhões de reais é um ser humano igual a você que é dono você vê aquela confeitaria famosíssima do seu bairro tem uma pessoa que é dona daquilo tem uma pessoa que quebra a cabeça para manter aquilo aberto aquilo em dia tudo tem um dono você vai ser dono de que você vai ser dona de que hein você vai ser dona de que jovem você vai ser dona de que conta pra mim porque se tudo que você vê tem dono o prédio lá de 20 andares tem dono a padaria famosa que vive lotada tem dono você vai ser dona de que estresse rugas dívidas dívidas um carro com IPVA atrasado uma casa que não vê reforma há 10 anos não não eu quero que você seja dona eu quero que você seja tenha posses nessa vida passe por essa terra e deixe um legado não vai deixar herança deixe um legado faz sentido pra vocês espero que sim vamos orar agradecendo a Deus hoje nós falamos de oséias hoje nós falamos de filipenses hoje nós falamos de efésios hoje nós falamos de romanos e eu quero encerrar essa live aqui falando sobre um texto que Paulo diz assim está lá em efésios 3.20 orar aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos além daquilo que pedimos e pensamos ele é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos a ele seja dado glória na igreja para todos sempre amém então nós damos glória a Jesus que é poderoso para fazer aquilo que está no nosso coração e além daquilo que está no nosso coração tá bom que curioso né tá na Bíblia esse tipo de coisa né só que a gente só enxerga enxerga João 16.33 no mundo tereis aflições a fornalha de fogo ardente o calabouço do Jeremias a gente só consegue enxergar isso na Bíblia não parece que tem fase da nossa vida que é só vale 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 ainda que um anjo pelo vale da sombra da morte é vale é vale não se quiseres de ouvir descomereis o melhor dessa terra Isaías 1.19 tudo quanto pedides na oração crendo recebereis e tereis palavras de Jesus Jesus em João 15.7 diz assim se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito palavra de Jesus João 10.10 o ladrão vem se não a matar roubar e destruir vírgula disse Jesus eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu vejo abundância na sua vida eu vejo prosperidade na sua vida para 2024 eu vejo a alegria do Senhor no seu coração para 2024 eu vejo um 2024 de paz e prosperidade eu vejo um 2024 com espíritos malditos de alcoolismo saindo aí da sua família essas maldições hereditárias vão desaparecer maldições que colocaram droga prostituição todo mundo da família mãe solteira não tem um homem que presta na família todo mundo envolvido com criminalidade bebedice droga eu vejo um ano de paz e prosperidade para você eu vejo pessoas se entregando ao Senhor e se submetendo a sua palavra sujeitai-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós tem gente aqui que fica assim com o diabo sujeitai-vos a Deus resista ao diabo e ele fugirá de vós Tiago capítulo 2 versículo 7 ou é 4, 7 não me lembro amém e on leia lá Isaías 1, 19 comereis o melhor dessa terra brownie não precisa ficar na geladeira tá bom faça e venda eu já fiz várias vezes meia receita do mousse de chocolate dá sim tá bom o brownie você só vai deixar na geladeira se você for fazer com muito tempo de antecedência mas não tem necessidade o brownie ele vai ter uma vida útil aí de talvez uns 5 dias fora da refrigeração fácil 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 vai por na refrigeração coloca ele dentro de uma vasilha coloca uma tampa guarda ele na geladeira minha esposa sempre faz isso tá bom Deus abençoe a sua vida vamos orar agradecendo ao Senhor Pai nosso que estás nos céus criador do céu da terra e de tudo quanto neles há em nome de Jesus que declarou pra que nós pedíssemos a ti ó Pai no nome dele é no nome de Jesus que eu oro agora ao Deus criador dos céus e da terra eu peço a bênção Senhor da paz da alegria da prosperidade da comunhão da saúde sobre a vida de todas as pessoas que estão estiveram e estarão nessa live aqui Senhor abençoa com toda sorte de bênçãos que agora os corpos possam ser visitados com saúde toca agora Senhor amado nas mulheres com fluxo de sangue nos homens Senhor amado que estão sofrendo meu pai com diabetes com hipertensão ou seja que doença for de ordem espiritual de ordem física ou meramente Senhor por um mau uso do corpo que o Senhor nos deu não importa a causa da doença cura agora entrega a tua vitória e abençoa todas as pessoas na força que há em nome do Senhor Jesus o Criador de todas as coisas amém e graças a Deus Deus abençoe você meus amigos e amigas do Youtube Deus abençoe vocês do Instagram também amigas 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 amigas